Pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aqui quem trocou como tem, as mãos do barco é bom E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aqui quem trocou como tem, as mãos do barco é bom O quarto das mulheres reclamam, somente achitam o coração Fala saber por favor, que foi atendido com a sua mãe E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aqui quem trocou como tem, as mãos do barco é bom E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aqui quem trocou como tem, as mãos do barco é bom Por isso que eu deixo aqui no espaço, você é também lá, se você é bom Sinto o bagaço do clima, que aqui na maquinha o curromba escolha a confusão E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber E aí, pegaram a maquinha o curromba, e com a cara sem saber Ficadaram sem saber É aqui que turuco não tem Para as mãos de contê-lo Aí Pegaram aqui o curumba Ficadaram sem saber É aqui que turuco não tem Para as mãos de contê-lo Olha aí Curumba, curumba Quando as mulheres reclamam Os homens se agitam a cornação Fata saber o combate Foi atrevido com a sua mão Aí Pegaram aqui o curumba Ficadaram sem saber É aqui que turuco não tem Para as mãos de contê-lo Aí Pegaram aqui o curumba Ficadaram sem saber É aqui que turuco não tem Para as mãos de contê-lo O que deixa meu nosso Você tem meu nosso Você é bom Sinto o palácio do clima Que aqui não há primas Para a construção Aí Pegaram aqui o curumba Ficadaram sem saber É aqui que turuco não tem Para as mãos de contê-lo Ai Pegaram aqui o curumba Ficadaram sem saber É aqui que turuco não tem Para as mãos de contê-lo O meu lugar escolhido Está distraído Por quem? Nesta que soma bonita Por causa da bronca Ela vai acabar Ai Pegaram aqui o curumba Ficadaram sem saber É aqui que turuco não tem Para as mãos de contê-lo Aí Pegaram aqui o curumba Ficadaram sem saber É aqui que turuco não tem Para as mãos de contê-lo Curumba, curumba, curumba Ficadaram sem saber 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 Ficadaram sem saber